Psicologia Védica com Tiago Namastê Autoconhecimento para transformar a sua vida Namastê Possessão Palavra oxítona terminada em ão A gente na nossa cultura ocidental procura transformar esses fenômenos paranormais, parapsíquicos em bruxaria, em coisa da idade média, em coisa não científica em coisa obscurantista um monte de distinguimento porém, no Ayurveda existe um treco chamado Butavidya é o conhecimento sobre as entidades desencarnadas aquilo que a gente vê no Ghost lá da década de 90, sei lá quando dentro da perspectiva do Ayurveda não é um negócio completamente fora de propósito existem espíritos desencarnados eles não são tão humanoides assim como está naquele filme dentro da visão do Ayurveda eles vão perdendo um pouco a forma eles ficam um pouco embaçados só seres de luz conseguem manter a forma desencarnada seres de apego, seres de raiva, seres de inveja seres de qualquer uma dessas doenças sentimentais elas vão ficando deformadas elas vão expressando a deformação psíquica que é aquele estado por isso que no, digamos assim, entre aspas sonho que você teve você não via a imagem clara daquele Buta o Buta quando ele é um ser de luz ele se apresenta de frente ele tem rosto ele tem luz tudo bem que existem Butas que procuram metamorfosizar essa imagem e aparecer dessa forma mas fica instável ou dá falha na imagem porque a ideia do Ayurveda é que a palavra Deva é aquilo que consegue viver só de luz não precisa de matéria densa e matéria densa é emoção também então na medida em que você está num ambiente, numa casa, etc e tal que já morou muita gente e já teve muitas relações emocionais com aquele lugar pode ser que alguma pessoa que já morou ali que esteja encarnada, desencarnada, etc uma parte dela tenha ficado alojada naquela casa ok? e ela seja um encosto dentro da nossa linguagem ocidental naquele lugar ok? e a natureza desses encostos desses Butas é enquanto entidades assim relativamente frágeis procurar encostar na pessoa no sentido de ficar drenando que nem uma sanguessuga ficar drenando a energia vital e a partir disso que é chamado de protoplasma, etc e tal aquele Buta aí ficando mais forte e ganhando perna e ganhando braço e ganhando capacidade de movimento porque o Buta a princípio ele é tipo uma bolinha que fica boiando no espaço mental na medida em que ele vai recebendo prana ele vai conseguindo construir membros ele vai conseguindo construir armas e etc ok? bom então a ideia da cultura védica como um todo é que faz parte da saúde da vida da pessoa cuidar da saúde do lugar aonde mora por exemplo eu te falei que eu estava atrasado um pouco para a sessão porque eu estava fazendo uma defumação na casa que é no caso existem várias formas de fazer defumação na casa mas aqui me parece um pouco mais natural e mais verdadeiro eu pego o cânforo saio cantando o mantra a casa inteira e aquela cânfora que é uma das coisas que tradicionalmente é utilizado tudo bem que essa cânfora de hoje em dia é sintética mas vai lá é utilizado nesse aspecto que é de defumação ok? da mesma forma que a gente escova o dente a gente deveria de alguma forma escovar a nossa mente com os pranayamas meditação, etc a gente deveria escovar a casa com defumação e um monte de coisa sal grosso e aspersão e etc mantra e tal ok? principalmente se esse é um lugar que passa muita gente se você recebe muita gente como por exemplo o caso de centro espírita as igrejas e etc boates então nem se fala mas se você acabou de se mudar para uma casa é importante é importante você ter esse cuidado de desintoxicar fazer uma quarentena pode ser que não seja necessariamente que você mudou para aquela casa ontem mas pode ser que você pela sua prática de estar fazendo yoga está começando a ter uma capacidade de percepção sutil um pouco maior você começar a conseguir enxergar o encosto que antes você não estava conseguindo perceber com tanta facilidade veja bem veja bem no nosso mundo ocidental de milhões de televisões e pessoas zumbis tem encosto em tudo quanto é canto ok? no trabalho tem na rua tem no restaurante tem mas o ponto todo é que na medida em que a gente vai fazendo mais prática espiritual a gente vai digamos assim recebendo um encosto do bem em vez de ficar só sujeito a esses digamos encostos mais tamásicos e rajásicos certo? porque dentro da visão védica da coisa essa dimensão que a gente enxerga que a gente chama de realidade é uma dimensão muito pequena da consciência da mesma forma como hoje em dia a gente consegue entender que existe rádio onda de rádio tocando e que existe um monte de onda de rádio e que você não está conseguindo escutar aquilo e aquilo é realidade mas você não consegue perceber sem o aparelho adequado existe um monte de onda de frequência de pensamento e de emoção principalmente não completamente digerida que vai formando esses entre aspas fantasmas vampiros energéticos e etc ok? então a ideia é que isso tende a ficar um pouco mais evidente na hora que você está dormindo porque na hora que você está dormindo a gente digamos tem mais autorização a ficar no nosso corpo mais sutil esse corpo mais sutil consegue entrar pelo buraco da fechadura da helice e entrar nesse maravilhoso mundo fantástico da pararealidade ou da paranormalidade ou qualquer coisa que seja ok? então o ponto é que no Ayurveda mais tradicional no Ayurveda te diria assim mais indiano mais clássico e menos pasteurizado para o ocidente é o conceito de ritual do fogo processos de purificação dos ambientes instalação de altar de proteção todas essas coisas são medicinas que meio que quem vai digamos assim ser a área mais versada nesse assunto é o tal do vasto chastra que é meio que o feng shui do Ayurveda ou o feng shui é o vasto chastra do chinês não importa mas o ponto todo é que a saúde da cultura verde que envolve o Ayurveda o yoga o diot e o vasto como ferramentas fundamentais para a saúde humana nesse planeta ok? o vasto o yoga e o Ayurveda de alguma forma entram nesse tema dos bhutas que também são chamados de grahas graha porque aquilo que te sequestra na própria relato que você deu você teve a sensação de que você nem conseguia mexer o teu corpo como se ele tivesse sido sequestrado possuído ok? essas palavras elas não são à toa porque quem mexe o nosso corpo físico é o nosso corpo prânico e se o nosso corpo prânico ele fica sugado ou ele fica dominado por alguma entidade prânica prânica aqui eu não estou dizendo no bom sentido da coisa ok? estou sentindo no aspecto energético a gente fica imobilizado nosso corpo físico ele é um cadáver sem prânica e quando esse nosso corpo verdadeiro pelo menos assim no nível que a gente está conversando quando esse nosso corpo energético ele é de alguma forma capturado por entidades energéticas de uma maneira radical a gente fica sequestrado ok? esses não são exatamente os grahas do de outros lá os nova grahas etc os nova grahas seriam super 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 grahas esses butas seriam grahinhas bem miudinhos em termos mas que eles tenham a mesma essência eles são capazes de no momento de baixo nível de consciência sequestrar o nosso corpo prânico nosso pranamaya coxa ok? então muitas vezes quando a gente vai fazer uma desintoxicação na nossa casa uma defumação etc a gente bate no lodo e aquilo chacoalha e umas coisas que ficam digamos assim como uma bolha retraída no momento em que você bate no vespeiro aquilo sai quicando dentro da tua casa quebrando janela não sei o que jogando parafuso enferrujado na tua frente etc ok? no objetivo de fazer com que você pare aquele processo de desintoxicação para que ela não aquele ser não perca a casa dele ok? então a ideia é quando você vai veja bem você pode estar varrendo uma casa como se você estivesse varrendo o ambiente físico ou você pode estar varrendo uma casa como se você estivesse varrendo ela energeticamente ok? então a defumação não é o aspecto físico que é ali que está entrando em consciência é você direcionar a prana para aquela dimensão onde aquilo dali está alojado da mesma forma que se você pega o teu celular e aquilo está desligado aquilo não faz nada você precisa saber direcionar o prana do celular para o whatsapp ou para qualquer coisa que seja existem técnicas para você direcionar o prana para fazer essa faxina energética é isso na nossa sociedade ou ficou xingado de umbanda ou ficou xingado de neopentescopal etc não se crê uma validade vamos dizer assim legítima na nossa sociedade cientificista a esse tipo de coisa ainda que para o Ayurveda isso seja super válido o problema é que tem que saber fazer saber fazer significa saber que você vai estar batendo com uma vara curta no vespeiro e aquilo vai vir para cima de você ok porque é da própria natureza de tudo que existe seja numa forma densa seja numa forma não densa querer continuar existindo enquanto não existe um esclarecimento espiritualista na existência de que estamos todos aqui para estar a serviço do divino enquanto estamos materialisticamente na existência esteja encarnado esteja desencarnado a gente acha que o nosso objetivo é continuar existindo de uma forma física densa porque a gente está sem contato com a nossa alma com a nossa átoma com o nosso diva com o que você queira chamar ok então materialista não significa carne e osso materialista é uma crença eu mando no meu destino o universo está para me servir espiritualista é estamos aqui a serviço do divino e o que te precisar ser feito beleza às vezes a gente não vai gostar muito mas paciência estamos aqui para servir ok então nesse sentido sempre que um buta é um buta sátvico é um buta de luz ele não precisa chegar em você e obrigar você a fazer nada ele sussurra para você algo do tipo agora você vai e pega aquele colar e veste ok mas se você não fizer isso ele não vai digamos te deixar com uma febre etc entende quando um buta é mais rajado que está mágico você não te dá uma ordem e você não faz ele procura te obrigar te infligir te furar de alguma forma para você virar e falar ok eu arrego ok um buta sátvico ele sempre olha assim se você não quiser fazer cara azar o seu vai levar um tempo até você aprender que talvez fosse melhor você tomar tenência mas a nossa vida não é um composto só de butas sátvicos ou só de butas rajásicos e tamásicos está tudo misturado ok como na experiência que você teve você viu manifestando um anjo de proteção que na nossa linguagem católica é meio que isso cristã que seja e os demônios de alguma forma do outro lado e a galera clashing ok porque o que no Ayurveda é representado como essa eterna luta entre os materialistas e os materialistas os suras e os assuras ele está sempre acontecendo só que a gente não está com a capacidade de escutar isso exige nesse momento toda uma guerra fantasmagórica acontecendo não só nesse planeta mas em todas as existências da busca da consciência se acreditar como fundamentalmente matéria isso a gente vai chamar de sem luz porque a luz quando vira matéria ela perde luz ela ganha densidade ela vira matéria por isso que a gente chama de materialistas ok e da galera que do material olha pra luz e fala nós somos luz só estamos encapsulados dentro da matéria ok por isso que eles são chamados de espiritualista porque o espírito aqui é um sinônimo de luz então a ideia fundamental é depois de um tempo você ir praticando teu ayurveda você ir praticando teu yoga etc e tal essas janelas de percepção a não ser que você já tenha isso muito nato e pronto e acabou mas essas janelas de percepção elas começam a fazer sentido não fazer sentido de um ponto de vista conceitual mas fazer sentido de um ponto de você conseguir enxergar isso tudo bem que isso não é científico da forma como a ciência ocidental acredita que é ciência mas um ponto do ayurveda é consciência ok você sente você percebe você faz mantra você faz essas terapias de limpeza de purificação e você percebe que os seus pensamentos suas inseguranças estão menos capturados por determinados padrões de pensamentos patológicos ok até aqui bom então vamos voltar as nossas considerações fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namasteraças.com.br namastê quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê namastê shanty 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 hariyam shanty